Um pop-tizinho aí, eletrônico em formato de Papai Noel, viu galera, aqui ó, vocês ligam aqui, sempre aqui no meio, ó, liga Olha aí ó, todo em portuguêsinho, viu, aqui vocês baixam, e aqui vocês também mudam, galera, o nível que vocês querem Modo de memorizar, ela tá falando aqui, é todo em português, ó Modo de placar, moda, outro moduzinho E são quatro moduluzinho, ó, o jogador tá bem aqui, tá no nível aqui, ó, modo de nível aqui, ó Nível 2, ó Desligando aqui de novo, galera Aí ó, pop-tizinho em formato de Papai Noel, tá chegando notável, galera, vocês dá pra sua criança de presente, ó Um pop-tizinho em formato de Papai Noel eletrônico E aí E aí E aí